Na maioria esmagadora das vezes, além de terminar em treta, os testes de DNA do ratinho comprovam que o homem que desconfiava da paternidade é sim o pai da criança e o cabra vai ter que assumir o filho. Mas às vezes o jogo inverte, gerando reações um tanto quanto inesperadas quando descobrem que o homem não é o pai. Fala noventistas, aqui é o Noji, começando pelo caso do Rony, que durante meses ficou ali pensando que talvez ele poderia não ser o pai da criança, e aí foi lá no ratinho e pediu o exame de DNA. Mas quando saiu o resultado, parecia que o figura tinha ganhado é na loteria, com direito a ter a torcida. Você não é o pai! Ganhou 1 milhão de reais! Esse aí é o Tião, que apesar de desconfiado, pegou o amor pela criança e queria sim seu pai. Aí quando o Ratinho anunciou que o filho não era dele, o bicho só faltou soltar uns rojão. Você não é o pai. Você não é o pai. E tem vezes que a atual mulher do rapaz, que vai lá, fica até mais feliz do que ele quando sabe que ele não é o pai. Outro resultado pra você. Leonel, você não é o pai. Não é o pai. Não é o pai. Nesse outro dia tivemos o Gilmar que desconfiou que a sua ex-companheira deu à luz a um filho que não era dele. E quando isso foi comprovado, o bicho comemorou mais que o Galvão de pendurado no Pelé quando a gente ganhou tetra. Algumas pessoas chegam lá cheias de confiança de que o rapaz é sim o papo. A senhora quer que ela seja com a neta? Não, se for vai ser bem-vinda. Muito bem. Muito bem. Você quer que ele seja o pai? Eu quero, agora eu quero. Pra mim tá pra boca de neguinho. Agora eu quero. Agora eu quero que eu quero tá pra boca de neguinho e ela vai comer esse DNA ele também. Vai, vai. Vai comer. Vai comer. Me respeita, trouxeira. E é você, trouxeira. Mas quando chega o resultado, muitas vezes a pessoa não sabe onde enfiar a cara. Você não é o pai. Não é o pai. Não é o pai. Não, não, não é o pai. Não, não, não é o pai. Não, não é o pai. Não, não, não é o pai. Não, não, não. Não, não, não. Me cara, meu Deus. Não, não. Não, não. E agora, a senhora tá aqui, tá arrependida? Tô querendo ir embora. Pode me tirar daqui. O Joca foi ao Ratinho por desconfiar que não era o pai, alegando que sua companheira dava uns perdidos. Por que você desconfia que não é o pai, Joca? Pode, por motivos. Pode tá falando, pode tá falando. Por motivos dela de passar uns dias na rua. Como uns dias na rua? Passava vários dias na rua. Mas quem traiu eu foi você, com uma mulher pra te dar... E mesmo quando soube que ele não era o pai, a mulher ainda ficou pia da vida e desceu o braço. Não, assim, eu posso falar aqui, só que eu sei quem é o pai. Muito bem. Ele tem que ter me transposado ali. Um, 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 um resultado pra você. Um resultado pra você. Você não é o pai. Não é o papo, mata! Mata do M! Um, 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 um E tem uns resultados que fazem a família toda festejar Bom resultado pra você André, você não é o pai da René Ele não é o pai Ele não é o pai A mulher dele reclamou Ele não é o pai Ele não é o pai A mulher dele reclamou Ele não é o pai E eu vou dar meu recado Passa sua festa, torcida brasileira A gente sabe que o que não falta no programa do Ratinho é absurdo e presepada, né? Eu acho que é o pai Que que é isso, meu Deus? Eu não acredito, Brasil Eu não acredito E quando anunciaram que o rapaz não era o pai Essa mulher ainda teve a pachorra de lançar um xingamento Quanto tanto estapafúrdio Mas o curioso e ao mesmo tempo legal é quando, mesmo apesar das desconfianças, o homem deseja ser o pai Isso acontece e todo mundo fica feliz Lino Você é o pai dela Matira com o pai Você é o pai Matira com o pai Dá um abraço nele agora Dá um abraço Aí, ó Matira com o pai 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 Comenta aqui embaixo Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu gostei Compartilha com todo mundo Manda pra frente Lembrando que pra se tornar um adventista É só inscrever-se no canal Eu vou deixar com o lado um vídeo de tretas e confusões Que rolaram nos testes de DNA do Ratinho Pra você clicar e continuar maratonando Eu vou ficando por aqui Então obrigado pela sua audiência Um grande abraço Nosso aqui E foi Valeu Um grande abraço